Nossa imagem ao vivo, essa imagem do drone, acho que está sendo pilotado aí pelo Ronaldo. Muito bem, vamos passar então, aí para o, acho que está lá no gabinete do prefeito Roberto Justus, é uma pessoa que a gente gosta muito também, cara dedicado pra caramba pra cidade dele, passou um sustão aí com o desabamento, né prefeito? Mas graças a Deus está tudo bem, o prefeito estava naquele dia lá, que teve o desabamento da 376 lá, e enfim, mas graças a Deus o prefeito continua com a gente. Vamos lá, Pierre, cadê você meu querido? Cadê o prefeito? Tudo bem Toninho, grande abraço pra você, um grande abraço a todos que acompanham o Voz do Litoral nessa véspera de aniversário aqui da cidade dos ajuntamentos do Guará, ou melhor a cidade dos muitos Guarás, como é conhecida, não só pela população de Guaratuba, mas também por pessoas de outros cantos do país. Sim, amanhã é aniversário 252 anos desse município maravilhoso, que encanta moradores, que encanta turistas, e nada melhor então do que eu conversar ao vivo aqui com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus. Prefeito, muito obrigado por mais uma vez, com muita atenção, com muito carinho nos receber aqui no seu gabinete, na sede do Executivo Municipal, é sempre um prazer estar aqui, ainda mais na véspera do aniversário de Guaratuba, uma cidade tão importante. E eu não posso começar a nossa conversa de outra maneira que não falando do baita presente de aniversário que o município ganhou ontem. A assinatura, então, da licença ambiental prévia para a continuidade de todos os trâmites para a ponte de Guaratuba, um sonho de mais de 40 anos. Como é que está a expectativa para a ponte de Guaratuba e também a expectativa para esse aniversário? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Pierre. Obrigado pelas palavras. É sempre uma alegria recebê-los aqui. Obrigado, Tony, também, pela homenagem e a todos que nos assistem. Eu digo que Guaratuba recebeu muitos presentes de aniversário ao longo dessa semana, mas evidentemente que a licença prévia para a construção da ponte é algo muito emblemático, eu diria que histórico. Um passo muito importante para a construção da ponte, que vai iniciar no segundo semestre deste ano, mas que já impacta a nossa economia antes mesmo da licença e que agora vem de uma forma mais intensa, na medida em que nós temos aí o início dos testes de batimetria na semana que vem e em 60 dias já o canteiro administrativo da obra funcionando com 100 estações de trabalho nas áreas técnicas administrativas, como RH, contabilidade e tudo mais. É um novo momento para Guaratuba e para o litoral do Paraná. Na sua avaliação, a ponte de Guaratuba eleva, quando, claro, estiver concluída o município a um novo patamar, tanto de potencial econômico, como também de desenvolvimento, como também de crescimento. Você acredita que a ponte de Guaratuba vai ser um divisor de águas para a cidade de Guaratuba? Sem sombra de dúvidas. Mas eu diria que o que todo gestor público quer é dar mais qualidade de vida para a sua população. E a ponte, ela traz isso. Seja na melhora dos serviços públicos, como um todo, municipais, estaduais. Então você tem mais eficiência na saúde, você tem mais comodidade e agilidade no transporte para aqueles que estudam em Matinhos e em Paranaguá. Você tem mais eficiência e agilidade na segurança pública, especialmente, a gente percebe ali, perícia criminal, atendimentos das delegacias, fica muito facilitado. Mas você também tem muito investimento da iniciativa privada. E aí você percebe um aquecimento na construção civil, você percebe um fortalecimento no setor turístico, enfim, um ganho muito grande e que extrapola muito as fronteiras de Guaratuba. Você pode ter certeza que estas obras de infraestrutura que o governador Ratinho Júnior tem trazido para o litoral vão colocar não só Guaratuba, mas o litoral todo num outro cenário econômico e especialmente no mapa turístico nacional. Agora, falando sobre investimentos do Poder Executivo Municipal aqui na cidade de Guaratuba. Tivemos, claro, investimentos realizados nos últimos anos. Existem também alguns projetos de investimentos aqui para os próximos anos, para os próximos meses. Como é que o município vem trabalhando o desenvolvimento de Guaratuba e o que o morador da cidade de Guaratuba pode esperar para os próximos meses? Veja, antes de mais nada, é importante dizer que tem que haver uma sintonia muito grande entre esses investimentos maiores, bilionários, do governo do Estado aqui no litoral com as gestões municipais. Eu acho que este casamento está dando muito certo, porque se de um lado o governo investe bastante, do outro lado nós temos gestões municipais aqui no litoral muito eficientes, investimentos modernos e conectados com o plano de governo estadual. Então, nós temos um plano diretor que vai ser apresentado agora na Câmara, nós temos um plano de mobilidade urbana aprovado já aqui no município, temos as praias mais limpas, temos serviços de limpeza pública eficientes que vem somar e que vem viabilizar esse litoral e essa Guaratuba do futuro. É evidente que os investimentos nossos são menores, mas são muito importantes. Nós estamos iniciando a construção de uma escola municipal, a nossa maior escola municipal, lá no Mirim. Nós acabamos de inaugurar a cozinha escola aqui junto com a secretária Lourdes do Bem-Estar Social, que é um espaço de qualificação profissional para aqueles que estão sendo assistidos, pela Secretaria do Bem-Estar Social. Nós trouxemos farmácia básica descentralizada para o Coroados, um novo posto dos Correios para o Nereidas, fizemos a vistoria de algumas ruas que receberam pavimentação no município e vamos inaugurar o novo SEMAI, que é um centro municipal para a educação especial aqui em Guaratuba, com uma equipe 100% completa. Enfim, são avanços que precisam acontecer para que não haja nenhum déficit em uma área que possa acabar prejudicando todo esse legado que a gente quer deixar para a cidade, esse desenvolvimento, esse progresso que vai impactar na qualidade de vida da nossa gente. Perfeito, quando a gente fala de Guaratuba, a gente pensa muito em praia, principalmente quem não é do município e que pensa na cidade de Guaratuba já vem aqui o Morro do Cristo, que agora é Morro dos Cristos, porque são duas imagens, praia central. Mas Guaratuba é muito mais que isso, a economia da cidade não se resume apenas à praia, à movimentação turística, claro que apesar de uma parcela significativa ser referente ao turismo, Guaratuba é, por exemplo, uma das maiores produtoras de banana do país, inclusive, do Paraná é a principal. Você acredita que essa característica da agricultura familiar, dessa agricultura, principalmente através de banana, de plantações de banana, essa região rural de Guaratuba é também uma região muito importante para a economia e para o desenvolvimento do município? Tenho que deixar a modéstia de lado para dizer para você e para vocês que estão nos assistindo que é uma marca da nossa gestão, né? Nós, é muito costumeiro ainda as pessoas pensarem na gestão municipal em saúde, educação, investir em saúde, educação e asfalto, né? Nós trouxemos uma outra visão, que é a do investir na vocação da cidade, né? E qual é a vocação da cidade? É o turismo, é a pesca e a agricultura. E quando a gente começou a dar atenção para esses três maiores pilares da nossa economia, a cidade toda se transformou. A cidade, em termos de infraestrutura, mas a nossa gente mudou. Nós temos mais autoestima, nós temos orgulho da nossa cidade e nós acreditamos num futuro muito próspero para a cidade e para as nossas vidas, né? E a área rural de Guaratuba, ela diz muito sobre isso, né? Esse discurso da sustentabilidade, né? A nossa banana, nós produzimos muita banana, mas nós produzimos dentro de uma área de preservação ambiental, com o mínimo de agrotóxico, equilibrados com a produção de ostra das nossas águas da Bahia, que também é uma das melhores do mundo, né? E assim a gente melhora a qualidade de vida, mantém a população na área rural, usa também essa, aproveita melhor esse potencial turístico da área rural, com as ciclorotas, o cicloturismo, as pousadas para pesca esportiva, né? Então, é um momento muito especial para a nossa cidade. Há muito que se comemorar nesses 252 anos e nós não podemos nunca deixar de prestar a nossa gratidão e as nossas homenagens à área rural, à nossa agricultura e à pesca, que está abrindo agora, né? A nova temporada de pesca. E eu já quero deixar registrado o meu desejo aí de muito sucesso, muita felicidade, que seja uma excelente temporada a todos os pescadores e aqueles que trabalham no setor. Prefeito, a Guaratuba do futuro é uma Guaratuba que olha também para os 252 anos de história com muito orgulho, uma Guaratuba que se constrói através do seu povo, da sua história, do seu desenvolvimento. Você acredita que hoje a principal inspiração para o desenvolvimento desse município é a própria história do seu povo, da sua gente? Com toda certeza. Você sabe, eu dizia que, por exemplo, segurança e limpeza pública são duas coisas que toda cidade deve ter. No entanto, quando a cidade é turística, o cuidado tem que ser ainda maior. E o que dizer da cultura, da nossa história, da nossa gastronomia, né? Todo mundo tem que ter, preservar e valorizar isso. Mas se você é uma cidade turística, isso tem que estar na veia, isso tem que estar na ponta da língua. As nossas crianças precisam receber essas informações, essa cultura toda nas escolas, né? Para que o nosso turismo seja valorizado e a nossa vocação floresça ainda mais, né? E é nessa linha que a gente vai fazendo a revitalização da Praça dos Namorados. Agora nós estamos vendo a revitalização da nossa igreja bicentenária. Já fizemos a revitalização da Praça Central, quer dizer, o marco zero da nossa cidade, né? Valorizando também a Bahia de Guaratuba, né? Você disse muito bem, Guaratuba é a praia do Paraná, é o maior destino turístico de verão aqui do estado do Paraná, de maneira que muita gente identifica a cidade como praia. No entanto, a nossa Bahia talvez ela tenha uma vocação até para o ano todo que a praia não tem. Então, valorizar ali também, né? E toda a cultura envolvida nisso, seja com os passeios para visitar os Guarás, seja para conhecer os nossos sambaquis, o nosso mangue, a pesca do caranguejo. Tem uma riqueza cultural gastronômica aí que a gente tem muito orgulho e que a gente tem trabalhado para que isso apareça e atraia cada vez mais pessoas para cá. Seja para morar, para investir, seja para nos visitar. Prefeito, apenas para finalizar, porque eu não posso deixar passar a oportunidade que o senhor mande uma mensagem para o pessoal de casa, para o Guaratubano, para o povo que vive aqui, felicitando pelos 252 anos dessa cidade. Olha, eu, lógico, Guaratuba está de parabéns, são 252 anos de muita história, mas eu digo sempre que se nós só somos essa cidade que tanto nos orgulha, é graças a cada um de nós. Sejam os que nasceram aqui, os que investiram aqui, todo mundo que mora aqui, que frequenta, tem uma história para contar. Vocês fizeram de Guaratuba a cidade que ela é hoje, com os seus acertos, com os seus erros, mas nós só somos essa referência, esse maior destino turístico do Paraná na época de verão por conta de uma doação, por conta da contribuição de cada um de vocês. Portanto, parabéns por fazerem essa Guaratuba que nós tanto orgulhamos. Muito obrigado por esse amor, por esse carinho que todos vocês, todos nós temos pela nossa cidade e tenho certeza que nós temos um futuro brilhante nos esperando, um futuro breve, já chegando aqui na nossa cara de muita prosperidade, de muita paz, de muita alegria para todos nós, se Deus quiser. Amém. Parabéns, prefeito, pelos 252 anos da cidade de Guaratuba. Parabéns a todos os munícipes pelos 252 anos dessa cidade que encanta, que apaixona, pessoas que moram aqui, pessoas de outros locais. Mais uma vez, obrigado por nos receber aqui no Poder Executivo. Um abraço a todos. Um abraço. Eu volto no estúdio aí em Paranaguá com você, Tony Lagos, que é um apaixonado e que se encanta bastante aqui pela cidade de Guaratuba. Um abraço, Tony. Sem dúvida. Um abraço, prefeito. Muito obrigado aí. Um abraço a todos vocês de Guaratuba.